Tem demência? Olha pessoal, você assim como eu tem esse sonho, eu queria pegar uma dessa aqui e colocar aqui no meu quarto. Vamos lutar por isso. Bom, no vídeo de hoje eu tô aqui pra dar uma dica pra vocês. Tem um vídeo meu que eu consegui ter umas tags ali bem legais, que quando alguém digita lá na procura do YouTube, a gente aparece o meu vídeo. E eu quero mostrar pra vocês como que eu consegui isso e como vocês também podem conseguir algumas técnicas. Pra melhorar as tags dos seus vídeos. Bom, mas antes de começar o vídeo, eu queria pedir uma coisa pra vocês. O meu vídeo não é monetizado e todo mundo que é YouTuber, acho que todo mundo que tá assistindo vídeos já sabe. A gente precisa de mil skates e quatro mil horas assistidos. Se eu te ajudar de alguma forma nesse vídeo, você poderia aí me dar uma força e se inscrever no canal? Tudo bem? Combinado? Então, se eu te ajudar em alguma coisa, por favor, me ajuda aí também. Sem mais enrolação, bora lá pro vídeo. E aqui no meu canal tem um vídeo especificamente que tem duas tags bem interessantes que eu queria mostrar pra vocês. O vídeo é esse daqui, é esse do Holofote. Esse vídeo aqui, ó, do Holofote, ele tem umas tags bem interessantes. Quais são as tags? A tag é tripeco-refletor. Quando eu digito tripeco-refletor, ele normalmente aparece em primeiro, segundo ou terceiro aqui na busca. Ou também tem um outro, uma outra tag que eu uso, que é... Então, ele normalmente aparece aqui, primeiro, segundo ou terceiro na busca. E como que eu fiz pra conseguir isso? Eu, que já queria fazer um vídeo sobre tripeco-refletor que eu tinha comprado pra ajudar na eliminação aqui, pra eu fazer os vídeos. E depois que eu fiz o unboxing, o overview do tripeco-refletor, fui postar o vídeo. E pra eu escolher as tags, assistindo vídeos na internet, tem uma ferramenta muito interessante pra você descobrir quais tags são boas pra vocês colocarem nos vídeos. A ferramenta que eu tô me referindo, que é muito boa pra você ver as melhores tags pra utilizar no vídeo, se chama vidiq. Vou mostrar aqui pra vocês no Google, vamos procurar no Google, vidiq. Você digita lá no Google, vidiq. Vidiq, aqui é essa ferramenta que eu tava me referindo, vidiq. Aqui você pode instalar a extensão, é uma extensão do Google Chrome essa ferramenta. Clica lá, instala aqui, no meu caso eu já tenho instalado. No seu caso vai ser esse botão aqui pra você instalar. E após instalar, aqui no Google Chrome você coloca nos três pontinhos, mais ferramentas, extensões. Aqui você consegue ver quais as extensões foram instaladas no seu Google Chrome. E na parte de extensões aqui do Google Chrome, é possível visualizar o vidiq instalado. Você consegue ver, aí você pode habilitar ou desabilitar. Eu no caso vou habilitar agora porque ele tava desabilitado. Habilitei, voltando pro vídeo, ao clicar no vídeo, você clica no vídeo e consegue ver a ferramenta aqui do lado direito. O que é interessante você ver nessa ferramenta? Você vê vários indicadores aqui, o número de visualizações totais, a média de visualizações por hora. Tem uma pontuação da própria ferramenta. Eu uso o plano básico. Eu uso o plano básico que ele é gratuito, só pra ver tags. E o que mais você consegue ver com essa ferramenta? Tem aqui um indicador de taxa de engajamento do seu vídeo. Quantas pessoas curtiram o vídeo, quantas pessoas não curtiram o vídeo. Um indicador de pontuação, ele indica certas coisas que você pode fazer no vídeo, pra melhorar as estatísticas do seu vídeo. Você consegue ver a thumbnail do vídeo. Esse daqui é um recurso interessante que ele fala também. Ele indica se ele acha que o seu título tá muito longo, se o seu vídeo possui tags, se a descrição tá ok, se você tem carnes no seu vídeo, telas finais. Se a resolução da sua thumbnail tá legal, se você, o companheiro, tirou o vídeo no Facebook, se ele tá público, se você tem um comentário fixado, se você tá adicionando o coração nos comentários do seu vídeo. Mas o mais interessante que eu acho que é bom vocês se atentarem é nesse campo de tags que ele mostra pra vocês. Aqui ele mostra se alguma tag sua tá bem ranqueada na procura do YouTube. Aqui você vê o tripé com refletor. Ele aparece em primeiro ou segundo ou terceiro, normalmente. Pedestal reclinável com holofote, ele aparece também. Primeiro, segundo ou terceiro. A minha tag, obviamente, né? A minha tag já pôteu. Que informação útil eu consigo tirar aqui? Se as minhas tags estão sendo muito procuradas e se o meu vídeo tá sendo bem ranqueado nas buscas do YouTube. Isso daí ajuda pra você melhorar os seus vídeos nas buscas do YouTube. Bom, mas essa é a ferramenta em si. Agora, como fazer pra melhorar as tags do seu vídeo? Vocês também assistem lá o Escola para YouTubers, o Kaique? Ele é muito bom, né? Muito bom mesmo. Eu aprendi muita coisa com ele. Vamos usar um recurso que ele usa. Como fazer bolo de cenoura. Vamos fazer bolo de cenoura. Aqui, ó. Primeiro vídeo. Primeiro vídeo que aparece é esse daqui. Vamos clicar nele. O que de interessante a gente consegue ver com essa ferramenta? Uma coisa interessante é que você consegue ver a thumbnail dele. Você pode ver qual thumbnail ele usou no vídeo. Aí você pode ver vários parâmetros interessantes aqui sobre o vídeo dele. O melhor vídeo ranqueado sobre como fazer bolo de cenoura. Ele ficou quantas telas finais ele coloca. Alguns outros critérios que ele usou. A coisa mais interessante, você consegue ver o que eu acho, né? Na minha opinião. Você consegue ver as tags que ele usou. As tags que ele usou no vídeo. Ele usou bolo de cenoura. Ele usou bolo de cenoura com casquinha. Ele usou bolo de cenoura simples. E bolo de cenoura com calda. As tags mais bem ranqueadas dele no vídeo. E outra coisa interessante é as tags que ele usa no canal dele. Eu acho também bem interessante. Se esse é o nicho de mercado que você quer atingir. Bom, mas era isso então que eu tinha para mostrar para vocês. É uma coisa bem legal, né? Você saber as tags que os seus concorrentes utilizam. E como você pode melhorar o seu ranqueamento das suas tags aí no YouTube. E aí pessoal, curtiu o vídeo? Espero que ajude vocês a escolher as tags dos vídeos de vocês. Eu uso essa técnica para melhorar as tags dos meus vídeos no canal. Não que eu seja muito bom nisso. Mas eu estou aprendendo. E sempre que eu tiver alguma dica, eu vou postar aí no meu canal para vocês também. Como eu falei no começo do vídeo. Se você puder se inscrever, me dá essa força aí. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Bom, espero muito que você tenha gostado do vídeo. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, fui. Tchau, tchau.